E não quis nem saber de dormir, mamãe! E agora eu tô aqui com o meu livro de devocional. Gente, como é que eu vou fazer marmita sem arroz? Socorro! Tudo em uma tarde, olha aí, quando a gente não tem tempo a gente se torna produtivo. Deu B.O. E dormindo! Bom dia, gurias! Tudo bem? Quem é a mais linda desse mundo? Quem é a mais linda desse mundo todo, mamãejinha? É você? Tá estrábica, filha? O que aconteceu com esse joio torto? Hein, princesa? Fala bom dia, gurias! Bom dia, titias! Tô com o seu luxo! Fala, olha como eu já tô grande, gente! Eu já tô até mostrando o meu look do dia! Eu tô mostrando o meu look do dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Opa, lelê! Volta pra cá! Aê! Hein, filha? Fala, olha que lindo meu lookinho, gente! Olha que lindo esse meu look! Opa, lelê! Opa, lelê! Opa, lelê! Bom dia! Bom dia, gurias! A filha tá plena, linda, maravilhosa! A mãe tá só o regaço, né, gente? Mas tá certo, não tem problema não! O importante é a cria tá bonita! Estamos aqui em casa, hoje é dia 2 de janeiro, quero gravar o vlog pra vocês desse início de ano. Ontem foi dia 1º, domingo, a gente ficou em casa e fomos pra igreja. Esse foi o nosso dia, olha lá como a mãe está. Sentada no banco, de frente pra princesa. Pra princesa que tá aqui, mamãe! Hein, boneca! Princesa da minha vida! Ai, gente, eu sou muito apaixonada por ela, não dá não, não dá não! Tô aqui tirando umas fotinhas de look do dia, que eu adoro compartilhar os lookinhos dela lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, já vou deixar aqui embaixo o Insta pra você me seguir lá, hein? Tá chovendo, caindo um toró de água nessa cidade. Mas tava muito quente, viu? Muito, muito, muito calor. Né, filha? Tava muito calor agora, tá subindo. E é isso, gente, vou gravar meu dia pra vocês. Hoje à tarde quero ver se eu faço umas marmitas, pra gente conseguir almoçar, porque senão eu não consigo fazer almoço com essa pitoca aqui. E vou mostrando mais pra vocês. Feliz ano novo! Primeiro vídeo de 2022! Não, 23, tá louca! Primeiro vídeo de 2023! Você não ia dormir, não, por acaso? Você não ia dormir, não, por acaso? Não ia! Você só encheu essa barriga de leite? Só encheu essa barriga de leite? Só encheu essa barriga de leitinho? E não quis nem saber de dormir, mamãe? Nem saber de dormir eu quis. Eu só quis encher a minha barriga de leitinho. Muito leitinho nessa barriga. Muito leitinho nessa barriga curta aqui. Nessa barriga curta aqui, minha princesa! Você não quer saber de dormir, não? Não quer, não? Não, princesa? Só quer saber de ser essa barriga aqui. De leitinho. De leitinho. Gente, uma das minhas prioridades esse ano é fazer o meu devocional com Deus certinho. Todos os dias. Nem que pra isso eu faça enquanto ela dorme aqui no meu colo. Então ela mamou, dormiu. E agora eu tô aqui com o meu livro de devocional. Eu uso esse Um Novo Dia, Um Novo Você. São 366 Devocionais para Desfrutar a Vida Diária com Deus, da Joyce Meyer. E aqui tá a minha bíblia também. Pera aí. Aqui, ó. Tá a minha bíblia. Então, no meio de coberta, brinquedo. Peguei um marca-texto. Não tô conseguindo marcar o texto agora, porque eu tô com a mão direita com ela no colo. Mas eu já li o meu devocional e agora eu vou ler a bíblia, gente. Esse é um dos meus principais objetivos esse ano. Gente, olha só. Já almocei. Tô esquentando a água. Tá fazendo barulho na chaleira. Porque eu vou aproveitar essa tarde pra fazer marmita. Tem uma ajudante aqui em casa comigo essa semana. Eu chamei uma pessoa, uma babá, pra me ajudar a cuidar da Cecília enquanto eu consigo fazer as coisas da casa. Mas assim, pra ficar com ela, brincando e tal. Enquanto isso, eu consigo fazer marmita, consigo recolher a roupa. Consigo fazer algumas gravações de vídeos que eu tenho pra entregar. Eu não parei ainda de trabalhar 100% em relação às entregas que eu tinha pra fazer. Então, tenho foto pra fazer. De publicidade, tenho vídeos. E o Bruno tá trabalhando no escritório. Então, eu tô 24 horas com a Cecília. E aí, eu precisava dessa ajudinha nessa semana antes da gente viajar. Semana que vem, dia 12 de janeiro, a gente viaja. E aí, a gente vai ficar um tempão fora. Eu vou ficar quase um mês viajando. Vou pro sul na minha família. E depois na família do Bruno também. Então, a gente vai fazer uma peregrinação aí. Viajar, ver todas as vovós, o vovô. E, nesse tempinho, daí o Bruno fica no escritório. Então, ele não tá mais trabalhando home office. Então, eu acabo ficando sozinha o dia inteiro com a Cecília. E aí, eu preciso, às vezes, sei lá, ir no banheiro ou fazer qualquer coisa. E aí, eu chamei ajuda. Porque eu acho que a gente tem que usar do que a gente pode, né? Então, assim, se eu tinha a opção de chamar ajuda, de chamar a babá pra ficar só durante a tarde, então, ela fica da 1 até aí 6. Pra me ajudar enquanto eu faço as outras coisas, é super válido. Então, ela tá lá em cima no quartinho com a Cecília, dormindo. Cecília tá dormindo, né? Não, a babá. E eu vou antecipar as marmitas que eu quero fazer pra essa semana. Porque aí, a gente já consegue deixar a marmita pronta. Pelo menos, o almoço já tá garantido. Então, aqui eu já separei. Tem bife, tem sobrecoxa, tem frango, tem as carnes pra fazer as marmitinhas aqui. E agora, eu vou cozinhar arroz e macarrão, que vai ser a nossa base. E aí, eu vou misturar com as carnes. Gente, acabou meu arroz. Vocês acreditam? Como assim, gente? Acabou meu arroz. Arroz é algo que não acaba nunca nas casas. Gente, como é que eu vou fazer uma marmita sem arroz? Socorro! Vou ter que fazer com o macarrão e deixar os molhos prontos com as carnes. E depois, eu compro arroz e faço só o arroz e depois, eu como com as coisas que as misturas. Como assim, gente? Acabou o arroz. Aqui só tem açúcar. Meu feijão carioca também acabou. Oxe, Jesus! Tá saindo, gente. Tô fazendo bife acebolado. Aqui, frango com batatinha e cenoura. Macarrão. Não tenho arroz. E aqui, eu tô fazendo carne de panela. E aí, eu vou colocar separado nas marmitas. Pelo menos, vai ter comida pra essa semana. Seguimos aqui na cozinha, gente. Eu tô fazendo agora um bolo que é um dos únicos que eu posso comer porque eu não tô podendo tomar leite porque a gente descobriu que a Cecília tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, pra eu continuar amamentando ela, eu não posso tomar leite. E aí, o bolo de cenoura não vai leite, olha só. Então, eu tô fazendo um bolinho de cenoura aqui batendo com o fuê. Peneirei a farinha pra não ficar embolotado. E, bora lá, gente. Já coloquei minhas marmitinhas no congelador. Foram aquelas lá que eu mostrei pra vocês mesmo. Falta eu fazer o arroz que eu não tenho. E, ó, fazendo aqui um bolinho de cenoura. Ai, gente. A paz da mãe que consegue tomar um banho com o tempo, lavar o cabelo, sossegada. Por quê? Porque tem a babaca Cecília, né, gente? Então, aí, fiz o marmita, fiz o bolo, tomei banho, vou secar o cabelo. Tudo em uma tarde, gente. Tudo em uma tarde. Olha aí, quando a gente não tem tempo, a gente se torna produtiva. Quando eu não tinha Cecília, eu não era tão produtiva, entendeu? Porque a gente tem tempo e tá me deixando pra depois. Quando você não tem tempo de fazer as coisas, aí você dá um jeito, entendeu? Essa é a experiência que eu tenho pra passar pra vocês. É de você que eu tô falando. É de você que eu tô falando que tá mamando na mamãe e daí solta o tetê. Daí pega o tetê e daí solta o tetê. É de você sim que eu tô falando. Não sabe o que é da vida? Não sabe o que é da vida, hein? Baliguda. Baliguda. Ai, esse baligão de tetê aqui. É? 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 Esse baligão de tetê aqui. Esse baligão de tetê, meu amor. Baligão. Baligão, 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 baligão. Boneca. Pincheza da mamãe. É? Tu não sabe o que tu quer da vida? Ou tu mama, ou tu larga o tetê. Ou tu mama, ou tu larga o tetê. Tu não sabe? Não sabe o que quer dessa vida? Não sabe, vida. Não sabe. Aqui, ó, o bolinho deu certo. Com cafezinho, bolo. A princesa tá aqui. Com essa barriga de fora que já tivemos que trocar o quê? Os shorts. Porque alguém fez um estardalhaço. É? Ai, mãe, não me exponha. Tá louco ficar falando as minhas intimidades. É verdade. Ó, deu bom o bolo, gente. Ficou despedaçado, mas ficou tão fofinho. Olha só. Quem tá esperando o papai voltar do mercado pra dar um banhão? É? Quem que tá esperando? É você? É você, meu amor. É você? Tava tirando uma chonequinha aqui no colo da mamãe e chegou a arrepiar os cabelos, né, amor? Ó, a arrepiar os cabelos de suada. Eu sou tão feliz por ter você, sabia? Eu sou muito feliz por ter você na minha vida. É, a nossa família é muito mais feliz porque você existe, sabia? Você é muito sonhada. Muito desejada. Você foi muito esperada, meu amor. Você foi. Aham. E você é muito amada. Você é muito amada. Muito querida. Você é o nosso sonho, sabia? Você é o nosso sonho que se tornou realidade. É sim, minha vida. É sim. Você é maravilhosa. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ter você. Bom dia com cada uma tomando o seu café da manhã. Cada uma no seu café da manhã hoje. Bom dia, pessoal. Eu ia mostrar pra vocês o look do dia de hoje da Cecília. Mas deu ruim, gente. Até o meu shorts foi-se, gente. Olha aqui o meu shorts. Deu B.O. Você não tem vergonha, não? Trocamos o look do dia. Trocamos o look do dia por esse look de girafa bem lindão que a tia Malinha deu. É, trocamos. Ai, que linda a minha roupinha. Gente, essa foi a primeira roupinha que a Cecília ganhou. A Malinha, minha amiga Michele, ela foi uma das primeiras pessoas que soube da gravidez. E aí ela mandou entregar aqui em casa uma roupinha de girafa, filha. Essa foi sua primeira roupinha. A primeira roupinha que você ganhou foi da tia Malinha. Foi sim, princesa. Olha que lindo. É, você amou? Você amou muito. Muito, muito. Eu achei muito linda também. Gente, tô aqui no quartinho da Cecília, dando uma organizada. Que quarto de criança no dia a dia, gente, não se mantém. Tô colocando as roupinhas dela nos cabides porque eu quero gravar pra vocês um vídeo que eu acho que eu já vou até ter liberado no canal. Que é mostrando toda a parte de decoração do quartinho. Então, todos os detalhes, de onde que é cada coisa, né? Então, aqui o kit berço eu tenho que arrumar também certinho. Então, eu tenho que gravar pra vocês. Eu acho que até já vou ter liberado esse vídeo do quartinho antes desse vlog. Mas aí eu tô arrumando, né? Aqui, ó. Aquilo ali é tudo roupa limpa pra dobrar e guardar. O caos da mãe. Ai, gente, não ligo, não. Muito bom. Mamando pra ficar bem fortinha pra ir fazer físio, né, filha? Hein? Tadinha. Justo agora quer dormir. Falta cinco minutos pra gente sair de casa e você quer dormir, minha filha. Isso. Ai, que linda. Fazendo físio, filha. Que lindo. É mais confortável pra ficar começando. É. Foi bem, seu ano novo? Foi mimindo. Foi? Femininho. Foi mimindo. Não, e os fogos? Não. Pum, 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 pum. Diga, mamãe me deixou dormir junto com ela porque tinha muito barulho, eu me assustava. Ai, meu Deus. Seu primeiro ano novo, Cecília. E dormindo. Tem tudo isso, né? Fala assim, não vou ter muito ainda pra coxer. Vamos trocar roupinhas, meu amor. Vamos. É? Hã? Vamos trocar roupinha. Mamãe escolheu esse look lindo pra você. Vamos trocar roupinha, meu amor. Vamos. Ai, como ficou linda a minha princesa, mamãezinha. Ficou lindona? Ficou sendo uma princesa, mamãe. E essa tiara de flores. Ai, saúde, princesa. Tem muito vento nesse castelo. Ei, eu espirro. Ei, minha boneca. Bom dia. A mamãe esqueceu de gravar vlog ontem pras gurias pra mostrar você. Mamãe gravou só um pouco depois e esqueceu, pocalia. Diguei que ontem a mamãe ficou gravando um monte de vídeo pro YouTube. É? Oh, meu Deus. Fala comigo, mãe. Diga, hoje já é quinta-feira de manhã. Já é quinta-feira de manhã, boneca. Gente. Ai, minha filha caiu. Pronto. Gente, vou finalizar o vlog pra vocês. Era pra eu ter gravado mais ontem. Venha, venha, venha. Só que ontem eu fiquei gravando um monte de vídeo pro YouTube. Eu gravei o vídeo da decoração do quartinho. Eu gravei o vídeo do APLV, que logo vocês vão conferir tudo aqui no canal, se ainda não estão conferindo. E aí eu acabei não gravando o vlog, porque é gravando outros vídeos, né, filhinha? Então agora... Tá bom, tá bom. Eu vou dar atenção pra essa pitoquinha. Pronto, pronto, pronto. Eu vou dar atenção pra ela e vou finalizar o vlog aqui, tá bom, gente? Fala um beijo, titias. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo. Beijo, titias. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. É. Tchau, tchau.